Olha, de fato, um crime brutal ocorrido no município de Coari, no interior do estado do Amazonas, que vitimou uma jovem de 30 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, feito pelo marido da vítima, a Josiene, simplesmente ela estava na residência dela, quando um homem, identificado como José Carlos, o vulgo Ioga, invadiu a casa da vítima com uma faca. A Josiene ainda tentou pular a janela, pulou a janela e teve a perna fraturada por conta da altura. Como ela não conseguia correr, foi alcançada aí por esse indivíduo, o Ioga, e foi morta a facadas. Uma morte realmente brutal. A Josiene chegou a ser levada ao hospital regional do município de Coari, chegou a tentar ser reanimada, mas infelizmente não resistiu. O esposo da vítima, que fez o boletim de ocorrência, disse que não sabe a motivação do crime. Alguns vizinhos dizem que o José Carlos, o Ioga, simplesmente era parente da vítima, mas essa informação não foi confirmada ainda pela polícia. Esse caso da morte da Josiene, a facadas lá em Coari, é investigado aí pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, a DEHS. Crime realmente brutal e que chocou a cidade de Coari. Eu volto com você no estúdio.